E já na cidade de Araguari, por volta das 8h40 da noite, o bombeiro atendeu uma ocorrência de imundação na rua José Veloso Naves, bairro Novo Horizonte. No local, devido à chuva que caía no momento, houve alagamento e a água invadiu a casa, que subiu cerca de 20 centímetros acima do piso, danificando os móveis e colocando os moradores em risco. Não houve vítimas, apenas danos materiais.